Gente, o que aconteceu, hein? O Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 0, até o Nicão fez gol. Pode ser considerado lei do ex? Não sei, acho que pode. Mas, mais do que isso, meu querido Leandro Cabido, o senhor comentou o jogo pela Rádio 98? Não, 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 não comentou, né? Não comentou, não comentou. Meu comentário foi no primeiro minuto, meu comentário do jogo, não teve jogo. Você fez mais comentário no pré-jogo do que no jogo. Muito mais, e tem um corte muito bom do pai do Lucas, um abraço para o Lucas, que ela está ali controlando as nossas carapetas visuais aqui. Ele elogiando o Rafa Silva para caramba. Nossa, vai virar opção. Mentira. E tal, e pá, chega o Rafa Silva e vai lá e psh, dá um tapa na nossa cara. Não, ele ficou revoltado. O Milton ficou revoltado, um beijo para o Milton também. CJ, o que o Rafa Silva fez foi indesculpável. Indesculpável. Por mim, ele nunca mais veste a camisa. Mas nunca mais é meio forte, Camilo. Nunca mais. Não, gente, nunca mais. Nunca mais é forte. De novo, nunca mais. É um jogador mediano. Ele pode ser multado, mas nunca mais. CJ, ele foi expulso com três segundos, dando uma cotovelada num colega de trabalho dele. E ele tentou fazer isso antes, tá? Ele não deu só no último jogador. Ele tentou fazer isso antes. Para mim, é indesculpável. O Rafa Silva, por mim, ele não vestiria mais a camisa do Cruzeiro Esporte Clube. Forte foi o que ele fez, CJ. Ele matou o jogo com três segundos. Nenhuma multa paga o prejuízo de um jogo como esse. Não, mas não é no título. Um jogo, CJ, ele não pode fazer isso, rapaz. Ele não pode. Ele não pode. É a mesma coisa de você ser um cinegrafista, você ter uma baita câmera, você pegar essa câmera, você falar assim, não, não quero trabalhar, e taca no chão. Isso não existe, CJ. Vocês vão me desculpar, velho. Pronto, já falei, já fiz meu comentário do Cruzeiro. O que aí? Você discordou? Eu discordo, claro. É um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo do Rafa Silva. Não tem desculpa mesmo. É um erro que tem que ser punido, né, severamente, mas nunca mais vestir a camisa? Não, veste outras. Veste a do 15 de Jaú, do Bom Esporte Clube. Então, vou te fazer uma pergunta, então. Se o Matheus Pereira fizesse igual? Mesma coisa, velho, mesma coisa. O torcedor ia falar para o Matheus Pereira nunca mais vestir a camisa Cruzeiro? Não, é diferente. É muito diferente. Eu não comento o C, eu comento o fato. O fato foi, o Rafa Silva cometeu um atentado ao jogo do Cruzeiro. O que ele fez é indesculpável, gente. Eu vou falar aqui, daqui a pouco a gente pode falar do jogo, da apatia do resto do time também. Foi uma apatia completamente sem sentido também. Mas aí é porque um lance desse tira todo o trabalho do treinador. Mata tudo, CJ. Tira, mata tudo. Inclusive, serve de muleta. A organização do time. Serve de muleta para um péssimo trabalho que está acontecendo agora do Fernandes Nis também. Vocês vão me desculpar, gente. Isso aí é indesculpável. Indesculpável. Ah, eu acho, Cabido, que ele tem que ser multado. Vocês são muito bonzinhos, mas eu não sou bonzinho igual você, não, gente. Mas nunca mais acho bem forte. Se fosse o Cássio Matheus Pereira, essa conversa nem teria. Nem teria. Nem teria. Então, não tem. Eu sei que tem muitos torcedores com essa mesma opinião que o Cabido, mas não teria. Não teria, nem coisa, nada, zero. Nunca se falaria nessa possibilidade. E o Matos, na coletiva dele, ele deu a entender um pouco disso que o Cabido está falando. Ele falou que foi multado severamente e que vão decidir ainda a vida do, não com essas palavras, mas que vão decidir a vida do Rafa Silva. Quem levantou essa bola foi o Matos, na coletiva. Não ouvi ele, então. O Alexandre Matos foi para a coletiva após a derrota contra o Atlético Paranaense e falou sobre a expulsão do Rafa Silva. Olha o que o Alexandre Matos disse. Dizer para o nosso torcedor que, primeiramente sobre o Rafa Silva, enfim, inadmissível o que aconteceu, essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente, o Pedro Lourenço, não aceita um tipo de situação como essa. Então, o Rafa já foi comunicado ali de uma multa severa, daquilo que a lei permite, é óbvio, mas foi severamente multado e depois a gente vai aguardar para ver os próximos passos aí com relação a isso. Mas isso já foi dito no vestiário que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube muito sério, é um clube que cumpre rigorosamente com tudo aquilo que é combinado, com tudo aquilo que tem que ser feito e ele exige muito, acima de tudo, um profissionalismo impecável. Então, a gente não concorda de maneira nenhuma com a atitude e, por isso, o Rafael já foi severamente multado. Pois é, aí ó, multa severa do que a lei permite, é o que tem que ser feito. Dentro de uma lei, ele vai ser multado, obviamente, questionado não só pelo grupo, como pelo treinador e, principalmente, por quem faz a gestão, o Alexandre, o Pedro, estão fazendo o certo. Sua opinião, Gris, sobre o ocorrido? O CJ, assim, é muito grave, né? Não dá pra diminuir a gravidade do que fez o Rafa Silva. Cara, o negócio tão... a imagem é muito estranha, né? Porque ele vai decidido mesmo, né? Ele tenta dar uma cotovelada em um jogador, aí não acerta, vai no outro, no corpo, assim, é uma imagem muito estranha. Num jogo que tinha acabado de começar, enfim, é muito esquisito. A atitude do Rafa Silva é muito esquisita. É evidente que eu concordo com o Rafa que, se fosse o Matheus Pereira, ninguém estaria discutindo a continuidade ou não dele no Cruzeiro depois disso. Mas não tenho dúvida também que, se já estava atrás numa fila, embora pro ataque do Cruzeiro hoje nem tenha muita fila, porque tá faltando jogador, e acho que isso ajuda, de certa forma, o Rafa Silva, porque pode precisar dele na quarta-feira contra o Lanús. Mas se tem uma fila, ele perdeu espaço nessa fila, né? Ele foi mais pra trás. É evidente que a confiança do treinador, a confiança do torcedor, a confiança dos próprios companheiros nele, ela fica abalada por conta de atitudes como essa, né? Mas, enfim, uma derrota dura pro Cruzeiro, um jogo que não aconteceu, né? Com três segundos o jogo ficou resolvido, já era muito difícil imaginar o Cruzeiro conseguindo performar muito bem, jogando com time reserva, fora de casa, diante do Atlético Paranaense, num jogo que tinha muito valor pro Atlético Paranaense, e nem tanto assim pro Cruzeiro. Então já era um cenário difícil, acho que já seria um jogo muito difícil, que dificilmente o Cruzeiro ia conseguir colocar o Atlético Paranaense nas cordas com aquele time que foi a campo. E aí quando você tem com três segundos um jogador expulso, isso vai pro espaço de vez, né? Então, assim, muito pouco pra falar do jogo, e muito curioso pra ver como os jogadores, o treinador, a diretoria, o clube vão reagir a tudo que vem acontecendo, né? Quarta-feira o Cruzeiro vai jogar o ano dele, porque via campeonato brasileiro a situação vai ficando cada vez mais difícil de pensar numa vaga de Libertadores. Então na quarta-feira o Cruzeiro vai jogar o ano dele, vindo de uma pressão muito grande, vindo de todo esse acontecimento lá no Paraná por conta dessa expulsão. A pressão aumentou absurdamente nos últimos dez dias aí, por conta do desempenho do time dentro de campo. O Cruzeiro foi muito mal contra o Lanús no Mineirão, foi mal de novo contra o Atlético Paranaense, embora, repito, a gente precise levar as circunstâncias em conta. Então, confesso que estou muito curioso pra ver como o clube, como um todo, jogadores, treinador, diretoria, torcida, vai reagir pra esse jogo tão importante diante do Lanús.